Música Nunes avançou pela esquerda e deu na boa para o comprimento de Baroninho na corrida, Flamengo 3 a 0 Quem bateu foi Baroninho, forte no meio do gol, Palmeiras 2 a 0 Terceiro e mais bonito gol do jogo, Jorginho bate corner para o peito de Baroninho que acerta um chute para ninguém botar defeito 3 a 0 Comecei praticamente com 10 anos de casa, estive em uma passagem no Guarani, 10 anos para 11 anos Fiquei um ano no Guarani com o Ladreco São José Duarte, aí retornei para Bauru, onde eu joguei no Bauru Atleta Clube O ano que o Pelé começou, aí depois em 73 eu fui para o Esporte Clube Noroeste, 73 a 78 eu fiquei até o Noroeste e depois fui terceiro para o Palmeiras, fui vendido Tive uma passagem muito boa também no Flamengo, em 81, depois retornei ao Palmeiras, depois fiquei mais 3 anos dentro do Palmeiras Escanteio, falta né, batia muito bem na bola, bola parada, onde que eu podia pôr a bola eu colocaria né Ali o Leandro, o Zico também, Costa e o Baroninho vem para a cobrança De muito longe, as ameaças arriscar o ponto esquerdo do Baroninho Barreira de dois jogadores do Wilstrand, muito próxima a bola Aos 14 o Baroninho partiu, bateu forte, gol do Flamengo Baroninho do meio da rua, dois apenas na barreira, ele partiu, cobrou firme de perna esquerda 14 minutos Peguei boa época aqui né, peguei Fernando Pirulito, peguei Sabará, peguei Afonso, da minha época aqui né Nascimento mora aqui, Marcelo, Wilson Mano, Marola, Alfinete Edmilson que está na seleção né, juntamente com o Dunga São jogadores que a gente tem que saber respeitar, Nível que está lá no São Bernardo Zé Carlos que está aqui pertinho, são essas turmas aí que eu acho que a gente vai fazer É uma homenagem para eles aí, não sei qual jogo que a gente vai fazer Mas a gente vai tentar fazer uma homenagem para esses jogadores Porque é merecido né, a gente lembrar desses jogadores Porque eles fizeram parte da vida do 15 de Jaú Você jogou contra o 15 de Jaú já, quando você era jogador? Conta pra gente Tive a felicidade de 78, jogar aqui, onde que praticamente saiu uma foto da meia lua ali Foi onde que eu fiz o gol O zagueiro do 15 de Jaú era o Estêvão E praticamente depois eu fui fazer um jogo na quarta-feira Joguei no domingo aqui, fiz o gol Aí fui jogar no domingo, na quarta-feira em São Paulo, onde que eu joguei contra o São Paulo Meio de campeonato Teodoro, Chicão e Pedro Rocha E eu fiz um gol no meio do campo, onde que fui contratado nesse jogo Então... O Telê chegou em 78 né, quase no final de 78 Porque o primeiro treinador meu foi o Filpon Nunes Depois o seu Filpon saiu e entrou o Telê O Telê ficou praticamente um ano e meio trabalhando com nós Depois ele teve uma experiência muito boa na seleção brasileira Onde que nós conseguimos um resultado em cima do Flamengo De 4 a 1 Foi nesse jogo que colocou ele dentro da seleção Maroninho para a cobrança pro Palmeiras Cantarelli no centro do gol Ele bate forte Talvez não seja o ângulo ideal ali Mas vai ele Rasteira, bola Gol do Palmeiras Carlos Alberto Complementando a cobrança de falta feita por Baroninho 2 a 1 Carlos Alberto para o Palmeiras no Maracanã Olha aí, é boa posição de Baroninho A direita ele vem correndo, Carlos Alberto Voltou o Baroninho Pedrinho atirou Gol do Palmeiras É o terceiro de Pedrinho Estamos chegando ao final da partida do Maracanã Quase 45 Baroni Boa bola Zé Mário Tocou Quora Eu participei de 3 gols no Maracanã O Palmeiras ganhou de 4 a 1 O Palmeiras ganhou de 4 a 1 O Flamengo e a gente teve a participação dos 3 gols E naquela época o Maracanã lotava né Era uma pressão Acho que tinha 140, 150 mil pessoas Nossa E aí depois você foi pro Flamengo Aí depois o Dino Sandi me perguntou pro Tele Onde que tinha um ponta que fazia Ajudava o meio e o lateral Ele indicou eu Mas o Tele já tava na seleção brasileira E eu fui muito feliz Ter ido pro Flamengo em 81 Um time com Raul, Leandro, Moser, Marinho e Júnior Adilho, Andrade Zico Tita, Nunes e Baroni E depois veio o Lico né O Lico fazia 5 anos que tava lá O Lico foi um grande meia-direita dentro do Flamengo Eu participei dos jogos da Libertadores né Aonde que eu tive uma infelicidade De não pegar o Dino Sandi até o final Aí entrou o Carpejano Que o Carpejano jogava Aí Pra mim foi uma sacanagem do caramba do Carpejano Que retirou do time No final do campeonato da Libertadores Na época que eu discutei todos os jogos da Libertadores Onde que eu fiz os gols dos gols Aí na final do Japão foi colocado o Lico Mas saiu da coisa do futebol Olha o toque, era a chance do Flamengo Gol do Flamengo Gol do Flamengo No chute da enfiada pra o ponteiro esquerdo Barolinho Número 11 Ele estufa a rede do Cerro Portenho É engraçado que eu saí lá na coisa Comer com pão Comer a marmelada com queijo E me tiraram do toque Eu acho que eu demerecia ter colocado a camisa no último jogo Uma história que a gente nunca mais esquece É uma coisa que marca na gente Onde a gente esperava disputar o Mundial Contra o Liverpool Participei no banco Mas não participei jogando E como que era jogar no Maracanã lotado A torcida do Flamengo Era gostoso quando tinha o campo O Maracanã que todo mundo corria ali em volta do campo Hoje diminuiu muito Hoje o Maracanã é pra 80 mil O Maracanã era muito grande Agora o Maracanã ficou mais moderno Mas gostoso era aquele povão lá embaixo Correndo pra lá pra cá Eu aposentei em 92 no Noroeste Mas tive uma passagem Como jogador também no final de 92 No Noroeste Onde que eu queria terminar minha carreira E terminei minha carreira com 37 anos no Noroeste Eu peguei e abri uma escolinha em 94 em Bauru Onde que passou praticamente 2.500 garotos Na minha escolinha A minha escolinha era muito falada dentro de Bauru Porque não tinha nenhuma escolinha Hoje tem umas 500 escolinhas Eu acho que escolinha você tem que fazer Com o intuito de ajudar os meninos fora e dentro do campo Principalmente passando bons conselhos É onde que muitos viraram jogador E muitos que não E hoje são todos formados É advogado, juiz, promotor E foram muito bem caminhados Ele me convidou para ser auxiliar dele Eu não fui Pensando que a gente vai sozinho E sozinho a gente não vai Ele me chamou porque ele teve bons olhos E viu o meu conhecimento Porque nós perdemos 2x1 Praticamente com 4 atacantes O Noroeste estava jogando nesse dia E ele gostava disso E eu não pude ir Porque eu tinha dado a palavra Para o presidente do Noroeste Que eu continuaria Mas eu fiquei mais 2 jogos Só depois eu pedi para sair Porque começaram a dar palpite E eu não gosto que dá palpite Na minha escalação O diretor vem falar Só para alguma coisa para mim Eu preferi sair Para não perder a amizade com os caras O Tele Santana é um cara Que você se espelha para... E muito Muito Foi o melhor treinador que eu tive Trabalhei com vários Na Minelli, Brandão João Avelino, Urubatão São excelentes treinadores Mas para mim Quem foi o melhor de todos Foi o Tele Santana É a única Procuro passar um pouco Para esses garotos Principalmente bater falta Bater escanteio Bater falta E jogar de ensaiada E a gente procura fazer isso aí A minha experiência foi Na base do Paulo de Juraí Na base do Santo André Onde que eu revelei Muitos jogadores Muitos jogadores mesmo Onde que saíram Que hoje estão aí jogando Então a gente Tem Maico Leite Tem o Vitor Hugo no Palmeiras Renato do Palmeiras Maico O Ricardo Goulart Que foi em Babaxina O Júnior Urso Que está no Atlético Mineiro E tem uns 12 15 jogadores aí O Willian Rocha O Eli Sabiá E vários jogadores Tem um monte na Europa Para terminar O que a torcida do 15 Pode esperar do Baralhinho Tudo Eu acho que a torcida do 15 Tem que comparecer em massa Acreditar no trabalho nosso É um trabalho sério Eu estou junto com o meu genro Há quatro anos atrás Que eu trouxe o meu genro Falei que daqui a quatro anos Pegaria o Quinjaú É um time de massa É um time que A torcida vem mesmo E a gente espera Que a torcida dê o máximo apoio Principalmente quem puder ir Em Tarnabia Torcer para o 15 de Jaú Não vai passar decepção Eu acho que Nós vamos conseguir um bom resultado Se Deus quiser E também A gente vai procurar Fazer o máximo No seu campeonato Para subir para a terceira divisão Onde que Onde que o 15 Pretende chegar Na primeira divisão Colocando o Corinthians Palmeiras Santos Esse time aqui Dentro de Jaú Porque eu acho uma pena O que em Jaú É tão grande O nome tão forte No mundo Porque Pode ver Que revelou O japonês Começou lá de baixo Com o Luiz Carlos de Oliveira O bolão Onde que Praticamente o Cazu Teve Jogando o Santos E só camisa do 15 E ele tem uma adoração Por essa cidade E também pelo clube Vamos ver se Acontece tudo de bom Esse ano aqui Para o 15 de Jaú Lançou para a área Benítez saiu Barone Tocou Benítez Salveira Primeiro gol Baroninho Arrematando Benítez ainda tentou Mas a mão lá entrou Barone 1 a 0 Palmeiras Número mil Cousa Sur mamãe Bicinho Bicinho Cس Tocou Tu Tu As Bicご many 곳 Qu Qu E aí